O maluquete, o maluquete, de quem você é, Tieti? O maluquete, o maluquete, de quem você é, Tieti? Sou natural, de beira de Santana Sou laroquinha, uma gatinha no cil Sou paulistana, uma nuvem cigana Diz de pié Mas eu sou natural, de maré do jipe Sou autoastral, uma ilha da juípe Sou moço só, lá em Maceió Segura na palma, moçada Me dá um beijo de açúcar O maluquete, me dá-me na vida Me dá um beijo de açúcar Vou pra lutar, me dá, me dá, me dá Como é que é? Diga aí Diz Mais uma vez Se teu corpo tá sentando, não quero puxar Já não me desejo, não se cheiro Balance, lança, perco Sentei bem mais, me samba, faxé No brilho da paz No brilho da paz, no brilho de pé Internacionais, marés, no brilho de pé Internacionais Se me dá um beijo de açúcar O maluquete, me dá, me dá, me dá Se me dá um beijo de açúcar O maluquete, me dá, me dá Oh, 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 oh O cigarro